O apresentador José Eduardo Bocão não apresentará mais o seu programa diário na Rádio Metrópole FM em 101,3 MHz, Salvador, na Bahia, emissora do segmento How News Talk Sports, pertencente ao empresário político Mário Kertesi. De acordo com informações divulgadas pelo CELIG Bahia, portal de notícias pertencente ao radialista e vereador eleito de Salvador Jorge Araújo, do Partido Progressista, o encerramento do jornal da Bahia no ar, segunda edição, foi definido de forma consensual entre o comunicador, o empresário Mário Kertesi e seu filho Chico Kertesi, ambos proprietários da emissora, localizados no bairro de Pernambuízes. O comunicador vai permanecer nos microfones da Metrópole até hoje, já foi a última edição do programa dele hoje, 29 de novembro, sexta-feira. A partir de segunda-feira, 12 de dezembro, ele retornará com o programa CELIGA Bocão, na rádio Baiana FM, 89,3 MHz, às 18h, horário de Brasília, conforme noticiado pelo Presépio ON, que vem acompanhando desde o início a chegada da A4 Comunicação e do site Bênus para administrarem a emissora pertencente ao empresário Carlos Alberto e localizada na cidade de Candeias, região metropolitana de Salvador. Em entrevista a CELIGA Bahia, na rádio Itapô FM, o comunicador agradeceu a Chico e Mário Kertesi pela parceria ao longo dos anos. Chico Kertesi também, em conversa com a CELIGA Bahia, retribuiu os elogios, agradecendo a Zé pela parceria e desejando sucesso na nova jornada. Além da Baiana FM, o comunicador continuará na Recó Bahia, onde mantém a liderança no horário apresentado na edição local do Balanço Geral, além de seguir ativo nos conteúdos digitais do Bênus, portal de notícias do qual é proprietário juntamente com seu irmão, o empresário Guto Alves. Então tá aí, sucesso, boa sorte, parabéns aí para o Zé Eduardo Bocão, que vai estrear aí na Baiana FM com o CELIGA Bocão, a partir das 18h, estreia na segunda-feira de hoje em novembro, lá na rádio Baiana FM. Então tá aí, sucesso, boa sorte, parabéns. As informações são do Davi Ribeiro do Presépio 1, e eu quero saber a opinião de vocês sobre essa notícia. Lembrando que essa mesma notícia está nas nossas redes sociais e também no nosso canal no YouTube, para você ler, ver, seguir, curtir, comentar, compartilhar, também se inscrever aqui no nosso canal, arroba Fala Mais Online.